Quem sou eu? Eu topo! E aí, aqui é a Raid transmitindo ao vivo do auditório Onde meu irmãozinho super legal e o seu melhor amigo, Wendy Randy, o nome é Randy, eu te conheço faz anos Concordaram em jogar os testes do show de talentos? Sim! Se pisar na bola nessa, eu posto aquele vídeo de vocês dois tomando banho junto É... Éramos nós três Tchau!